Então vamos conferir o que chegou na atualização de hoje em Sangseya Awakening. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo canal do Negri Sangseya. E hoje eu estou gravando o vídeo em live, então ele não terá edição. Foi postado bem tarde a atualização, tipo, depois das 9 da manhã. Iniciamos a live, né? Joguei um pouquinho no chinês para trazer talvez o conteúdo do chinês para vocês. Mas bora lá ver o que chegou aqui na atualização. Primeiro temos o Aldebaran de Armadura Divina, né? A gente estava colocando o Aldebaran de Touro Divino, mas esse é o nome dele. Agora teremos aí também, não vou falar muito sobre ele no vídeo, já tem 3 vídeos aqui no canal. Vou deixar indicado nos cards. Os Calters dele, ele no Jamiel com Exclamação de Atena. Nerfado, né? Porque no vídeo de ontem que eu apresentei o novo Exclamação de Atena teve 2 buffs. Então teremos que ver o novo desempenho de Exclamação de Atena com o buff. E também tem o que eu pretendo fazer com ele, algumas dicas no primeiro vídeo que eu trouxe para ele há 2 semanas atrás. Por isso que ele seria o banner da semana passada. Então tem esses 3 vídeos, lembrando que ele não entrará na pool de invocação. Ou seja, isso quer dizer que você só poderá pegar ele agora ou até ele retornar, beleza? Então passamos aqui o Touro Divino, temos o novo visual da Comandante Pandora para Top das Galáxias. Uma skin que eu gosto porque muda a skill também. O flagelo dela fica com as pontes de dourado, tipo a lança dela aqui também. Top das Galáxias. Então tá aí, vai estar disponível na nova pasta de batalha, que eles remodelaram o pasta de batalha, mas não remodelaram aqui para o PT-BR, né? Pegaram o print lá do chinês e colocaram aqui. Teremos que caçar bugs também, né? Já que hoje demorou mais de 2 horas para atualizar. Se você comenta aí quais bugs que você achou, caso você encontrou algum, né? Normalmente, quando demora atualizar, é porque tem uns bugs aí. A gente tem que fazer caça aos bugs. Teremos aí a benção de renascimento do evento de criar cosmos. Vai vir amanhã. Evento feito ruim. Vamos rodar aqui a nossa roda da infortuna, né? Temos aí o combate JJ, Templo de Poseidon. Que eu vou deixar nos cards também, se você tiver lembrado. Que é o PVP melee. Eu também vou trazer no sábado um vídeo aí. Eu vou usando 3 times diferentes. Vamos ver qual dos 3 times vai ser o mais rápido. Porque como tem muitos jogadores com bastante bilhete, a meta vai ser a formação mais rápida, né? Porque, sei lá, você pode ficar meia hora ou duas horas farmando aqui. Então, melhor farmar meia hora, né? Tem uma hora e meia você fazendo outras coisas aí no fim de semana, como vendo anime, farmando mais coisa, deletando cosmos e por aí vai. O treinamento do Taurão só vai estar disponível esta semana. E acabou isso. Claro que não. Tivemos aqui algumas alterações no layout. Temos, cadê aqui, campeonato. Não é esse aqui, não. Esse daqui, ó. Ao passo de batalha novo, beleza? Pelo que eu entendi, é que não tem aquele lance de informação tão como... Eu não sei como que sobe aqui. Eu não sei se é o passo de batalha. A galera fala que é passo de batalha, tá? Mas eu, pra falar a verdade, não tenho certeza. Mas tá aqui as pontuações que tinha no passo de batalha também, pra você coletar as suas recompensas. O free-to-play é o de cima e o free-to-win é o de baixo. Também não tenho certeza. Mas daqui... Enfim, essa parte aqui ainda tem que testar. O que é isso aqui? Previsão... Item novo, não sei o que é isso. Se vocês souberam, deixem nos comentários. O lance aqui, ó. Aqui temos isso aqui de novidades, porque vai ter o Jamiel, que é esse evento aqui, ó. Não é esse evento aqui, não. Campeonato Galáxia Qualificação Regional. Se eu não me engano, é somente para quem é finalista do Jamiel. Vai ter esse item aqui para participar. E a gente, né, que meros mortais que não participamos do Jamiel, tá? Se não for isso, eu tô boiando aqui. Mas teremos essa parte aqui, ó. De apostas. Tá vendo aqui, ó. São outras opções aqui em cima. E aqui temos a conquista, que são as missões do... Eu acredito que seja... A gente vai ganhar esses itens aqui. E vamos... Pô, tinha que voltar logo aqui, ó. Para subir aqui, eu acho, não tenho certeza dessas conquistas, mas são missões, ó. Garca 100 trancas, invoca 40 vezes. Vai ser hoje, inclusive. Né? Consume mil de Vigoito até domingo. Então, teremos essas conquistas. Não dá para saber se são semanais, se vai ser mensais, tá? Vamos descobrir isso aí, conforme a próxima semana e tal. Se vai resetar ou não, beleza? E aqui temos pontos recebidos. Onde que a gente vai gastar? Não sei, tá? As previsões aqui, ó. Mentira, já tem aqui os pontinhos, ó. Os pontinhos para a gente torrar nas previsões. Então, a gente vai formar isso daqui. E vamos gastar nas previsões, porque é tipo a aposta dos finais de Amiel. Aqui você vai apostar, tá aqui, ó, embaixo, a descrição. O cavaleiro usado com mais frequência. Aí, o que for mais usado, vocês colocarão aqui. Quem que vocês apostam que vai ser mais usado? Eu acho que vai ser Tanatos, Artemis e Alônia, hein? Aí, temos que pegar as recompensas aqui, ó. Aqui vai ser o quê? Cavaleiro com a maior média de vitórias. Com quais formações teve mais vitórias? Então, por exemplo, você apostou no Alônia, mas o Tanatos foi o que teve mais vitórias. Então, sua aposta foi zicada aí. Aqui é o cavaleiro com a maior média de eliminação. Tipo, o mais flop de todos. Vamos colocar aqui, por exemplo, quem que vai flopar aqui? Ah, a gente vai flopar o Devil Divino. Então, é isso daí. Cavaleiro bonito com mais frequência. E o top ban? Tanatos? Vai ser Artemis? Porque eu li na regrinha... Depois eu vou ler a regrinha aqui pra vocês, tá? O cavaleiro que causou mais dano em partidos de pontos. Ah, velho. Eu acho que é Tanatos. Tem alguém que causa mais dano que o Tanatos aqui? Não sei. Lógico que se o Tanatos pereceu por um Alônia no início da luta, o Alônia vai causar mais dano. O cavaleiro que curou mais em partidos de pontos. Ah, deve ser o Odisseus, né? A galera gosta mais de utilizar o Odisseus do que o Hypnus, por exemplo. Então, pode ser isso daí também. O Orfeu, aqui o galera do chat mandando o Orfeu aqui também. O Orfeu vai causar muito dano, né? Só que aí, vamos continuar aqui, ó. Então, você vai aportar assim que você conseguir os seus pontos. Beleza? E se você acertar, você vai conseguir mais pontos ainda. Pegar tudo não tá funcionando. Votar não tá funcionando. A previsão é pra você ver, talvez, quem ganhou e tal, né? Imagino eu. E os votos, aqui a gente tem sete dias pra votar, né? E sete dias. Então, a gente vai ter, pelo que parece, sete dias pra participar desse evento. Se você for aqui, ó, qualificação do regional, aqui não fica claro que é somente pra finalista do Jamial. Mas a gente acha que aquele evento que é só do finalista do Jamial. Por isso que eu tô falando sobre isso, tá? Então, eles vão participar de umas eliminatórias. Nessas eliminatórias vai ter aí ban duplo, tá? Se eu não me engano, o ban duplo é igual o diamante. Cada um bando em um. E aí, os dois se escolheram um banimento diferente. Somos dois. Ou vai ter ban quátuplo? Tá aqui em algum lugar. Cadê? Período, regras. Olha lá, vai ser um x1. Aqui, durante o pago eliminatório. Onde que eu li que tinha a parte do ban aqui. Ah, não vou ficar lendo agora em vídeo pra vocês. Mas eu li que tinha a parte que você... Que eles podem ainda banir, tá, galera? Não vai ser igual o Jamial. Todo mundo liberado. Então, vai ter aquela... Aquela, como fala? Previsão de quem vai ser o mais banido também. Beleza? Então, fica aí uma nova parte aí pra gente ficar apostando e vendo e torcendo aí pra nossa galerinha aí vencer. Então, essa aí são a parte de novidades que nós temos aqui, diferente do jogo. Agora, nós vamos para a parte dos eventos. Os eventos, nós temos aqui a masmorra do modo história, né? Do touro divino. Só tá disponível também na primeira vez que o personagem é lançado. Então, cara, bom, né? A gente vai pegar esses itens aqui pra trocar no chifre divino. É o nome que eles colocaram. Chifre divino, né? Que dá pra gente pegar mais fragmento de libra azul, mais gemas avançadas. E algum desses itens aí durante a semana. A roda da infortuna. Bora lá conferir. A minha sorte. Vou dar três vezes aqui. Cruzei os dedos. Mas, antes, eu espero que vocês estejam te curtindo. O nome do vídeo. Vocês estão ligados, né? Qualquer um hora, com aquele like, aquela inscrição. E se possível, compartilhar. Beleza, galera? Fui. Ó, começamos bem. Três gemas temporárias. Vamos aqui. Flores. Ah, Flores é o farmão infinito. Ah, cupom. Beleza. Então, temos aqui o evento peitinhoinho, né? Se você quiser fazer essas recargas aqui no final, você tem o upskill do nosso aldeba divino. Ó, temos aqui os itens de troca. Ó, muito bom, né? Vou dar atiro nele. Então, desembolar aqui. Aqui a pedra é reversa. Nada a ver, pedra é reversa. Temos aqui... Eu vou trocar, né? Porque eu estou cheio de gema. E também. Athena vem aí. Mês que vem, grandes chances. Temos aqui... Vamos ver se foi acrescentado o Orfeu, né? Ó, Xion, Ceia, Cris, Ceia, Rada, Chaka, Ike, Saga. Pô, velho. Não foi acrescentado aqui o Orfeu. Nada a ver. Nada a ver. Se você está pensando em pegar aqui o Orfeu e tal, você sempre tem que ficar ligado se está o Orfeu aqui, tá? Senão você flopa aí os seus gastos. Hum, olha. Por que tem... É Minos. É Minos e Orfeu, né? Eu já estou com 3, 4 peças. Eu gosto de comprar isso daqui, caso você tenha 0, 1, no máximo 2 peças, porque tem muitas chances de vir peça repetida. E quando vem peça repetida, é triste. Mas se você ainda não pegou do Minos, algumas peças têm muitas gemas para rodar o gatinho da fortuna, para pegar o Devil Divino, se você for dar tiro nele, vai sobrar gemas aí. É uma opção para trocar, você pode ir. Uma diária? Ou quer dizer, uma por semana? Pô, e aqui nem é a escolha, né? Se fosse selecionável, que normalmente é 30 gemas, eu pegaria as duas. Mas... Se fosse 30 gemas, mas não é selecionável, é aleatório, tem grande chance de vir repetida, né? Tipo, do Orfeu eu tenho uns 4, 70% para vir repetida, do Minos eu tenho uns 50% para vir repetida, então não vai rolar, vou esperar aparecer no mercado mesmo. Então temos aqui o total gastos, evento de P2in, né? Para ter restituição de cupons. Temos esse evento aqui que eu estou trocando ao infinito e além. Missões extras, nada a ver assim, e acabou. Por enquanto, de evento, nós tivemos apenas esse daí. Então os eventos até legal, não está de todo mal. Lembrando que amanhã teremos ainda o evento dos Cosmos, e no fim de semana teremos o PVP Melee, você pode conferir nos cargos do evento do PVP Melee, como é que vai ser na época, eu gravava ainda pelo celular. E temos esse evento aqui para verificar como que vai ser as nossas recompensas ainda a mais, né? E também analisar se essa aqui foi a nova medalha do lutador mesmo, se vai ser melhor para o free to play pegar as recompensas aqui, que seria interessante se houvesse a possibilidade do free to play fechar isso daqui, né? Acho muito tosco a medalha do lutador que separa bem no início mesmo. Um tanto de flores, velho. Talvez seja mais fácil, né? Porque está dando flores pra caramba, né? Há uns 80 de flores aqui. Então comenta aí o que vocês acharam da atualização de hoje, vocês curtiram? Como eu estou em live, se você estiver vendo esse vídeo até umas 10 da manhã, eu estarei dando tiro, gravando o vídeo aí da noite, para vocês verem ao vivo. Caso não, vocês podem aguardar aí no final do dia, beleza? Entre 6 e 7 da noite. Então é isso, Camila do Amazonas, vou encerrando o vídeo por aqui. Obrigado aí pela sua audiência. E para mais vídeo, se vocês estão ligados, tem algum indicado no nosso canal, esses aí na tela. Valeu e fui!